Motumbá, Mucuyú, Kolofé, Sarabá, aqui é o Babá Ladijá do Ilê, a Chefe Fedoyá. E hoje é dia de narrativa de Itã, de narrativa de mito. E hoje o mito traz uma reflexão muito bonita. Quem tem direito a uma porção maior sobre algo? A pessoa mais nova? A pessoa mais velha? A pessoa do meio? Difícil, né? Para saber como Exu ajudou a resolver isso, eu peço o seu like, que você se inscreva no nosso canal e acompanhe essa deliciosa narrativa. Mito de hoje, Exu cria um conflito entre Oxum, Oyá e Emanjá. Certo dia, as três uberixás, Oxum, Oyá e Emanjá, resolveram ir juntas ao mercado. Ao chegar no mercado, passaram por Exu, que estava tentando vender uma cabra. Exu, que tudo via, percebeu que aquele dia estava calmo demais e resolveu armar uma das ruas. Exu se aproximou das três mulheres e lhes dirigiu a palavra. Por favor, preciso urgente fazer um trabalho para Oxalá. Gostaria que vocês vendessem essa cabra para mim. Exu fez uma proposta para elas, que a cabra deveria ser vendida por vinte búzios. Dez búzios seria para Exu e os outros dez búzios seriam divididos entre as três mulheres. Não demorou muito para que Oxum, Oyá e Emanjá vendessem a cabra. Com os búzios em mãos, elas guardaram a parte de cabia Exu e resolveram dividir os outros dez búzios que sobraram em três partes iguais. E foi aí que elas encontraram o problema. Duas delas ficariam com três búzios e uma delas ficaria com quatro búzios. E qual delas deveria ficar com a maior porção? E Emanjá falou, na minha tradição, a mais velha é quem fica com a porção maior, então os quatro búzios devem ficar para mim. Oxum não aceitou aquilo e revidou, na minha tradição, é a mais nova que fica com a porção maior. E como eu sou a mais nova de vocês, quem vai ficar com os quatro búzios sou eu. Aí foi a vez de Oyá ficar revoltada, disse, como nenhuma nem outra resolveram e entraram num acordo, a porção maior deve ficar para a do meio. Como eu não sou nem tão velha nem tão nova, quem vai ficar com os quatro búzios sou eu. As outras duas também não aceitaram o que Oyá disse. E elas passaram o resto do dia discutindo sobre quem teria o direito de ficar com os quatro búzios. Foi aí que Emanjá chamou um mercador que estava ali perto e lhe disse, Senhor, por favor, nos façam ajuda. O homem perguntou qual era o desejo delas e Emanjá pediu para que o homem dividisse os dez búzios em três partes iguais. O homem pegou, deu três búzios ao Oxum, deu três búzios ao Oyá e deu quatro búzios a Emanjá e falou, Os quatro búzios vão ficar para Emanjá porque Emanjá é a mais velha e cabe a ela o direito de ficar com os quatro búzios. As outras duas obereixás ficaram uma fera de brava, não aceitaram aquilo e chamaram o segundo mercador para fazer a divisão. Foi Oxum que lhe disse a palavra, Por favor, Senhor, divida esses dez búzios em três partes iguais porque nós não estamos conseguindo. O mercador deu três búzios ao Oyá, três búzios a Emanjá e deu quatro búzios ao Oxum. Como ele tinha uma filha mais nova, ele disse que os quatro búzios, a porção maior deve ficar sempre para o filho mais novo, que ainda tem uma construção de vida a ser feita. As outras duas obereixás também ficaram uma fera de brava, não aceitaram aquilo e chamaram o terceiro mercador para ajudar a resolver aquela situação. O terceiro mercador deu três búzios ao Oxum, deu três búzios a Emanjá e os quatro búzios para Oyá, falando que a Oyá, que não era nem tão nova nem tão velha, deveria ficar com os quatro búzios. As três voltaram a discutir porque cada uma queria ficar com a porção maior e não havia uma forma de encontrar um meio de que as três ficassem satisfeitas. Nesse momento, Exu se aproximou para ver como estava a situação e como elas estavam resolvendo. Elas notaram a presença de Exu e entregaram a Exu os dez búzios que cabiam à parte dele, mas também entregaram a Exu os dez búzios relacionados à parte delas e falaram, Exu, por favor, nos ajude, nós não estamos conseguindo dividir os dez búzios em partes iguais. Exu dá três búzios ao Oxum, três búzios ao Oyá e três búzios a Emanjá. O décimo búzio, ele a segurou em sua mão e com um sorriso malandro, abriu um buraco na terra, colocou aquele búzio lá dentro e enterrou e falou para as oberinchás. O décimo búzio é ofertado aos ancestrais. Os ancestrais devem ser lembrados e eles também devem ser presenteados. Por isso, uma parte daquilo que você ganha é ofertado a eles. E aí E aí E aí E aí